Legenda Adriana Zanotto Olá estudante, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de gestão estratégica de marketing. Eu sou a professora Karen Stella e nesse momento estarei fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando um vestido preto. Ao fundo nós temos aqui uma parede branca, escrito com letras grandes, verdes, EAD, mudando realidades. Muito bem, vamos então aqui dar início à disciplina gestão estratégica de marketing. Neste momento, nesta aula, nós estaremos estudando sobre o conceito de marketing, sobre o histórico de marketing, o ciclo de marketing ao longo dos anos. É uma aula muito importante porque ela traz esses conceitos iniciais que serão fundamentais para o seu entendimento aí no decorrer da disciplina. Ok? Então vamos verificar aqui qual é o objetivo da aula de hoje. Vamos lá? Nós temos aqui dois objetivos. É importante que ao final dessa aula você conheça o conceito de marketing e que você também entenda o ciclo do marketing na história. Então, normalmente, as pessoas tendem a acreditar que marketing é qualquer coisa relacionada à propaganda, à publicidade. E aí as pessoas resumem o que realmente significa o marketing. Só que na disciplina você vai aprender que o marketing é muito mais que isso. Marketing envolve processos. Marketing envolve pessoas. Você vai ver a amplitude, o alcance que o marketing tem nas organizações. Tá bom? Então vamos começar aqui com os conceitos iniciais de marketing. O que é o marketing, afinal de contas? É uma palavra que tem origem aí na língua inglesa. E nós trouxemos aqui a sua definição. Que marketing está relacionada a quê? A mercado. Não é aula de inglês, tá pessoal? Mas está valendo, né? E o ing, sufixo que significa o gerúndio, então é algo que está em ação. Então, mercado em ação, ok? Ah, professora, mas que definição estranha, né? Mercado em ação, você vai entender mais pra frente por que que realmente o marketing significa mercado em ação. É como eu falei pra vocês, tá? As pessoas tendem a acreditar que marketing está apenas relacionado à publicidade e propaganda. Mas nós vamos ver que o marketing, ele alcança aí outros elementos dentro das organizações que envolvem o mercado como um todo, tá bom? Então vamos começar aqui, dar uma avançada, na verdade, né? Nós vamos começar a falar do ciclo do marketing na história. Vejam só aqui, na década de 1950, né? Os primeiros passos para a difusão do marketing foram dados por quem? Peter Duke. Ainda que implicitamente, né? É em 1954. E como que isso aconteceu? Com o lançamento do livro A Prática da Administração. Vocês podem até estar pesquisando a respeito desse livro, dando uma lidinha pra que vocês já comecem aí a se aprofundar nessa temática, tá bom? Então, esta obra não se tratava aí de um estudo, né? Não se trata de um estudo detalhado sobre o marketing. Mas foi nela, né? Que apareceu aí o primeiro registro escrito que citou o marketing como uma força. Olha só, vou estar sempre destacando pra vocês alguns elementos aqui muito importantes, tá? Uma força poderosa a ser considerada por administradores que estão focados no mercado. Olha, nós já estamos vendo aqui, vimos inicialmente que marketing significa mercado em ação, tá? Então, nós estamos vendo o marketing como uma força poderosa, tá? Que precisa ser valorizada, considerada pelos administradores que estão focados no mercado. Vejam só que nós já começamos aqui a ter uma ideia prévia do marketing, tá? Trouxe pra vocês aqui uma, destaquei pra vocês ali que ele é uma força poderosa. Por essa definição, você já começa a entender que as empresas que ignoram, que não fazem uso dessa força poderosa, já está em desvantagem, ok? Então, já comecem aí a compreender a relevância, a importância do marketing nas organizações, tá? E comecem a perceber que ele traz uma vantagem competitiva. Porque a empresa que não faz uso do marketing, a empresa que despreza, que não tem conhecimento e que não utiliza, ela já está em desvantagem, frente ao seu concorrente, que conhece a ferramenta, que sabe utilizar muito bem, né? Então, vejam a relevância do marketing para as empresas, tá bom? Nós vamos ver mais na frente que existem diversos tipos de marketing. Falei pra vocês que nós vamos ver o alcance do marketing nas organizações, né? Mas já entendam que ele é um diferencial, ok? Avançando então, na década de 60, né? O que que aconteceu aqui? Aconteceu a primeira grande mudança, né? Por meio de Theodor Levitt, professor de Howard, né? Que mais tarde é chamado, né? Foi denominado aí como o pai do marketing, tá? Por que, professora? Por que o pai do marketing? Seu artigo na revista de Howard, né? É intitulado Miopia de Marketing, outra coisa que eu sugiro, né? Aqui pra vocês, ó. Façam a leitura. Procurem na internet, façam a leitura do artigo, tá? Ele revelou aí uma série de erros, de percepções, mostrou a importância da satisfação do cliente. Opa! Isso é importante? Transformou para sempre o mundo dos negócios. O vender a qualquer custo deu lugar à satisfação garantida. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque até hoje, pasmem, século XXI, há algumas empresas que acham que o importante é bater a meta. Não importa, né, a que custo isso aconteça. Mas o importante é o alcance da meta, ainda que o seu cliente esteja insatisfeito. Mas vejam que isso é um pensamento equivocado, tá? Não é à toa que depois desse período, assistimos aí a um renascimento de marcas como Coca-Cola, né, Marlboro, muitas outras. Então, a gente começa aqui a desvendar alguns elementos importantes do marketing e eu destaquei para vocês sobre a satisfação dos clientes. Isso é a prioridade de toda organização, de toda empresa, e não o lucro a qualquer custo. O que adianta uma organização, vamos dizer assim, forçar a barra na venda de um produto que às vezes não é bem aquilo que o cliente precisava, que ele queria, mas ele está sendo ali induzido pela retórica daquele vendedor, né, por aquela conversa de vendedor. E às vezes ele acaba caindo, cedendo e levando algo que ele não necessitava. Ok, vendedor bateu a meta, a empresa conseguiu ali o alcance, né, do seu objetivo, que era o lucro, mas e como fica esse cliente para o futuro? Porque ele vai ter que conviver com um produto que ele vai olhar diariamente e falar não precisava disso, né, e muito mais se ele não tiver condição de pagar. Porque aí o sentimento de frustração é muito maior. Porque além dele enxergar naquele produto algo que ele não podia, que ele não tinha necessidade, ele vai ver também algo que trouxe um prejuízo para ele. Muitas das vezes foi por causa daquilo que o nome dele foi negativado. Você vê que isso vai gerando uma insatisfação tão grande no cliente que muitas das vezes ele não volta mais naquela empresa. Por quê? Porque ali naquela empresa tem alguém, teve um vendedor que atendeu, que forçou para que ele comprasse algo que ele não necessitava, que prejudicou ele lá na frente, então ele já, por ali ele já bloqueia aquela organização, certo? Então hoje as empresas elas precisam ter esse olhar para a necessidade do cliente, certo? E procurar atender a necessidade, satisfazer a necessidade do cliente. Porque um cliente satisfeito, ele espalha essa satisfação dele, ele vai nas redes sociais, ele tem prazer de contar aquela experiência que ele teve naquela empresa, ele conta para os amigos, ele conta para a família, é bem diferente do que um cliente frustrado, né? Então as organizações, o marketing, ele já trouxe aí na década de 60, esse pensamento de que as empresas precisam ter um olhar especial para as necessidades dos clientes, ok? Vamos avançar. Década de 70. Nos anos 70 destacou-se o fato de surgirem departamentos, opa! Antes nós tínhamos apenas as ideias, as propostas do marketing, né? Mas aqui não, aqui já começou o marketing a ganhar um departamento dentro das organizações, dentro das empresas, né? Setor de marketing, publicidade, tudo organizadinho dentro das empresas. Não se tratava mais aí de uma boa ideia, né? Mas de uma necessidade de sobrevivência. Então, nessa época que se multiplicam supermercados, shopping centers, né? De fato, a contribuição do marketing é tão notória no meio empresarial que passa rapidamente a ser adotada em outros setores da atividade humana. Governos. Ah, professora, mas marketing tem a ver com governo? O que tem a ver isso? Organizações civis, entidades religiosas, professora, fazem uso do marketing. Partidos políticos, todos esses setores aí, né? São exemplos, né? De setores que passaram a se valer das estratégias de marketing, adaptando-se às suas realidades. Então, claro, né? Um político faz uso do marketing para quê? Para promover o seu partido político, para promover a sua imagem, correto? E assim, cada um dentro da sua necessidade, da sua peculiaridade, tá? Então, vejam que o marketing, ele não é um setor exclusivo das empresas privadas, né? Que tem aí, que visam lucro. Não. Governos utilizam marketing, cidades utilizam marketing, né? Não sei se vocês já viram algumas cidades promovendo, fazendo campanhas publicitárias para promover a cidade. Inclusive, existe até competição, né? Entre cidades, de campanhas publicidades de cidades. Então, vejam que o governo, ele faz uso do marketing, sim. Quando, por exemplo, nós vemos uma campanha para vacinação, né? Vacinação infantil. Que estratégias o governo vai fazer para que o cidadão, ele tenha conhecimento dessa campanha, que ele se conscientize da importância de levar o seu filho para tomar vacina, ele vai usar o quê? Estratégias de marketing, tá bom? Então, o marketing, ele se aplica, ele é desenvolvido em diversos setores aí. Não apenas em empresas privadas, tá? Avançando. Década de 80. Em 1982, o livro Em Busca da Excelência, mais uma sugestão de leitura, né? Inaugurou a Era dos Gurus de Marketing. Num golpe de sorte editorial, produziram o livro de marketing, mais vendido de todos os tempos, ao focarem completamente... Opa! Atenção no cliente. Novamente aqui, nós estamos falando de algo importante, né? próprio do marketing, tá? O fenômeno dos gurus levou o marketing às massas, pequenas e médias empresas e todos os tipos de profissionais, né? Então, talvez por isso e também por uma necessidade mercadológica, o marketing passou a ser uma preocupação direta da alta direção de todas as megacorporações. E não está aí mais restrito apenas uma diretoria. Tivemos uma mudança aqui, tá vendo, pessoal? Não está restrito a uma diretoria ou a um departamento, tá? Vejam que na década anterior foram criados departamentos, né? Setores próprios para o marketing. Aqui já avançou, né? Então, você vai ver que a partir daí, o marketing, ele estará envolvendo a organização como um todo. E não apenas um setor. Na década de 90, vamos ver o que aconteceu. Assim como em muitos outros setores, o avanço tecnológico... Opa! Já já a gente chega nas mídias, né? Mídias sociais. O avanço tecnológico dos anos 90 teve um forte impacto no mundo do marketing. O comércio eletrônico foi uma revolução na logística, na distribuição e nas formas de pagamento, né? É o que nós conhecemos como e-comerce. E-comerce, tá? Que é o comércio aí que nós temos disponíveis na internet, né? Bom, então nós passamos aí a ter um serviço de atendimento ao consumidor e inovações, né? Que tornaram possível a gestão no relacionamento com clientes em larga escala, tá? Que é justamente essa sigla aqui, pessoal. CRM, significa o quê? Traduzindo todas essas expressões aqui para o português, significa a gestão de relacionamento com clientes, tá? E como se isso não fosse suficiente, a internet chegou com uma nova via de comunicação. Vejam só o marketing ganhando aí novas frentes através da tecnologia e da internet. Aquilo que antes era aplicado, desenvolvido apenas dentro de quatro paredes, ali num departamento de marketing, né? Agora já ganha, né, outra cara. Por quê? Porque a partir de agora nós vamos ver o marketing, ele sendo direcionado para toda a organização, né? Todos os colaboradores envolvidos com as estratégias de marketing da empresa, tá? E além disso, nós temos também a partir de agora a tecnologia. Então as empresas começam a divulgar seus produtos, seus serviços, fazendo uso da internet. Criando sites, né? Foi assim que tudo começou. Porque onde nós ainda não tínhamos as mídias sociais que temos hoje, as empresas tinham ali o seu site e vendiam tudo ali dentro. Hoje, com as redes sociais, algumas nem site tem mais, né? Em blog, eles fazem apenas uma página, né? Principalmente os pequenos negócios, né? Fazem uma página dentro da rede social, algumas aí até pagam por um engajamento maior, certo? E ali dentro dessa página, de forma gratuita, tranquilo, ele divulga seus produtos. Ali ele coloca um link, um pix, né? Já informa ali a forma de pagamento. Enfim, tudo muito mais fácil, tanto para a organização quanto para o cliente, ok? Avançando aqui. Então chegamos à década de 2000. A virada do milênio assistiu a segmentação, vamos explicar, tá pessoal, sobre isso daqui, da televisão a cabo, a popularidade da telefonia celular, a democratização dos meios de comunicação, especialmente via internet, né? Então a internet já estava aí, madura, né? O suficiente, nos primeiros anos desta década, né? Surgiu então uma infinidade de pesquisas, isso aqui é importante, publicações, sobre o marketing utilizado no comércio eletrônico, né? O web marketing. Mas mais do que isso, agora o cliente não tinha apenas o poder de barganha, ele também passa a ter o poder da informação. Então, a partir de agora, da década de 2000, antes dela, antes do acesso à internet, as pessoas, elas acreditavam muito no que a empresa falava, né? No que o vendedor falava. Então se ela chegasse numa empresa e o vendedor falasse que aquele produto ali era capaz de fazer milagres, era muito comum as pessoas acreditarem, porque afinal de contas, ele é um profissional que foi capacitado, treinado, e conheceu aquele produto e para poder passar informação para o cliente. Mas agora não. Agora o cliente, ele tem o poder da informação. Então é muito normal, acredito que você faz isso com frequência, de antes de se dirigir a uma empresa fisicamente, ou mesmo até uma empresa virtual, ao site, você vai conhecer primeiro o produto, né? Então você procura verificar como aquele produto funciona, se ele vai atender a sua necessidade, o que as pessoas falam sobre ele nas redes sociais, será que ele realmente é aquilo que ele promete ser, né? Então tudo isso as pessoas verificam antes. Além disso, nós hoje nós temos a opção de, como foi falado ali, barganhar, ou seja, você entra aí na rede social, na internet, e você consegue consultar aquele mesmo produto em diversas empresas, né? E aí você verifica ali aquela que tem uma melhor oferta. Inclusive existem páginas, né? Que na mesma página, ela já traz um comparativo de preços, como por exemplo o Zoom, né? Que é um site que faz comparativo. Você coloca um notebook lá e ele sai mostrando para você em todas as empresas que estão ali na internet, quanto que está custando em cada uma, qual que tem a melhor oferta, a melhor possibilidade. Gente, isso não acontecia antes. Você vê o marketing crescendo, o marketing ampliando, né? Nas organizações. Então a internet, ela trouxe essa facilidade para a empresa, né? E aí compete a empresa, trouxe a facilidade para o consumidor, compete a empresa de se adaptar, se ajustar, tá? Para que ela possa manter a sua vantagem competitiva frente aos seus concorrentes, ok? Avançando então, pessoal. Temos aqui a década de 2010, né? Com crescimento econômico aliado aos avanços tecnológicos, por exemplo, a biotecnologia e a robótica, bem como com o excesso de capacidade de produção de carros, eletrodomésticos, eletrônicos, né? Também nos deparamos aí com milhões de pessoas pobres no mundo que adorariam comprar carros, bicicletas, computadores, mas infelizmente não tem condições. E aí nesse contexto, opa, surge uma figurinha nova aqui. Que é o marketing social, né? O que é marketing social, professora? Ora, marketing social, ele vem com uma ação, né? Que traz um benefício para a sociedade, não visa o lucro, como por exemplo aqui, ó, a doação de camisinhas, né? Que muitas das vezes existem campanhas aí realizadas também, muitas das vezes pelos governos, você vê mais uma vez o governo aí fazendo uso do marketing, né? Para poder distribuir camisinhas e isso é um marketing social. Por quê? Porque é uma estratégia que vem sendo utilizada, uma ação que tem um olhar para a sociedade, tá? E ela não visa lucros, ok? Há muitas organizações que são grandes empresas, que visam lucro, mas que também desenvolvem, né? Aplicam, implementam o marketing social, tá? Por exemplo, acredito que vocês tiveram conhecimento, ou se não tiveram, mas teve um momento em que a Coca-Cola, ela fazia cursos profissionalizantes para a sociedade, para a comunidade mais carente, né? E não ganhava nada em troca. Isso aí era algo, uma ação social que a Coca-Cola estava fazendo. Mas ela é uma empresa de grande porte, uma multinacional, que sim visa o lucro, mas ela também está ali, através dessa ação, né? Desenvolvendo o marketing social. Então, o marketing social, ele não é feito apenas por ONGs, né? Não, ele é feito por qualquer empresa que desenvolva uma ação que traga um benefício para a sociedade e que não tenha aí, ao fundo, um objetivo de lucrar com essa ação, tá bom? Faça mesmo apenas para ajudar, né? Aqueles que estão precisando. E muitas empresas fazem isso, tá, pessoal? Aliás, isso também é uma estratégia de marketing. Porque, veja só, a comunidade tendo conhecimento de uma empresa que aplica o marketing social, ela vai, quando ela for comprar, ela vai falar assim, poxa, eu vou comprar nesse daqui, porque esse aqui pelo menos faz, traz algo, um benefício para a comunidade, do que no concorrente dele que não faz nada. Veja que isso é uma estratégia de marketing também, né? Por quê? Porque isso melhora a imagem. O marketing social, ele enriquece muito a imagem das organizações. O marketing ambiental, a empresa que é comprometida com o meio ambiente, tá? Temos o marketing socioambiental, que às vezes a empresa, ela produz um determinado produto que faz, agride mais o meio ambiente. Ela resolve substituir, por exemplo, a matéria-prima ali daquele produto por outra que vai agredir menos o meio ambiente. Isso também é uma estratégia de marketing, porque quando ela for divulgar aquele produto, ela vai falar como ele foi feito e as pessoas que são preocupadas com essa causa ambiental, elas vão dar preferência para essa empresa que tem uma preocupação ambiental. Isso também é estratégia de marketing, ok? Muito bem, pessoal. Aqui estão as nossas referências, que eu deixo para vocês aqui fazerem a leitura e procurarem esse material, especialmente os que estão aí disponíveis para vocês na minha biblioteca, tá? Lá, no final da nossa disciplina, tem toda a lista de referências que nós utilizamos para a produção do material. Então, façam a leitura dos materiais complementares que a gente indica, dos vídeos que a gente sugere, assistam aos vídeos que a gente sugere. Por quê? Porque isso só vai aprofundar ainda mais o seu conhecimento, ok? E você só tem a ganhar com isso, né? Muito bem. Então, a nossa webaula, ela traz apenas alguns pontos mais importantes do nosso material, tá, pessoal? Não tem como a gente trazer tudo aqui na webaula, né? Então, a gente seleciona aqueles assuntos mais importantes e o restante está lá à disposição para você fazer a leitura no AVA, ok? Muito bem. Chegamos aqui ao final da nossa primeira aula, mas eu conto com você na nossa webaula 2. Até lá! Educação à distância Mudando Realidades